Música O plenário da Câmara de Vereadores ficou lotado. Não poderia ser diferente, a noite era delas, das mulheres que fizeram a diferença na e para a cidade de Guarapuava nos últimos meses. Pensando em valorizar as mulheres que lutam pelos seus direitos e igualdades, a Câmara de Vereadores está homenageando 15 mulheres com o diploma de mulher cidadã. Muitas entidades antes de 2002 faziam homenagens e a nossa Casa de Leis, a Casa do Povo, não tinha nenhum projeto nesse sentido. Então foi quando as então vereadoras Maria José e Maria Madalena pensaram numa resolução instituindo essa honraria. Em meio às homenageadas deste ano, representando a Unicentro, estava a professora do Departamento de Comunicação, Ariane Pereira. Enquanto nós, mulheres, nos valorizamos individualmente e como grupo, é que nós vamos conquistar a igualdade e o respeito e deixaremos de boa tornear todo e qualquer tipo de violência contra qualquer pessoa. A indicação de Ariane é consequência do trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2015, com o projeto Florescer. A atividade extensionista trabalha no combate à violência contra a mulher a partir da produção de materiais comunicacionais. A gente mostra a história de vida de mulheres vítimas de violência que conseguiram fazer a denúncia e conseguiram se livrar do agressor. Enfim, floresceram, tiveram uma vida nova. Então o reconhecimento, a indicação do Unicentro, o reconhecimento da Câmara nessa noite é por isso. Além da professora Ariane, a deputada Cristina Silvestre, autora do projeto de lei do Botão do Pânico, e a ex-vice-prefeita Eva Xerande Lima, criadora da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, também estavam entre as homenageadas da noite. É um dia de reflexão, um dia para pensarmos em todas as nossas lutas e também em todas as nossas conquistas. Hoje a mulher está em diversos setores da sociedade e apesar de ela ter vários espaços, ainda ela tem muitas conquistas a serem pleiteadas. Incentivar os debates e ações que levam a uma sociedade mais igualitária é fundamental. Por isso, a luta pela promoção dos direitos da mulher deve ser lembrada todos os dias. Abordar os temas, enfrentar essas discussões, estimular o debate para que novos programas sejam desenvolvidos, para que novas políticas sejam implementadas, eu acredito que isso é o que justifica todo o esforço de se criar um momento como esse. Para a Secretária Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Priscila Charan, a iniciativa da Câmara de Vereadores em registrar a história das mulheres guarapuavanas faz com que elas ganhem visibilidade social. Eu sempre brinco que ninguém mais segura as mulheres, porque nós estamos sim conquistando a nossa independência, o nosso empoderamento, compreendendo a importância do nosso papel dentro da sociedade. Isso também é um sinal de reconhecimento e respeito, porque por muito tempo ficamos invisíveis na história da cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto